A Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua casa, que o Senhor possa abençoar a sua família, estamos aí mais um dia, estamos de volta em mais uma programação da Igreja ADGA, Assembleia de Deus, Geração do Arrebatamento, isso mesmo, amados, temos aí nossos cultos, nossos dois pontos de culto, fica aqui na Rua Bahia, Rua Bahia, número 50, em Olaria, com o nosso culto, quinta-feira da libertação, domingo da adoração, temos também ali no bairro Rio Grandina, o nosso culto, a nossa congregação, não é isso? Da ADGA, com o culto quarta-feira da libertação e domingo da adoração. Eu já quero já começar aqui esse programa, convidando você a estar conosco, a nos fazer uma visita, a adorar e exaltar o santo nome do Senhor comigo, ô glória, Deus é fiel, Deus é fiel, estamos chegando aí mais um dia com essa programação e a palavra que eu queria deixar aqui nessa abertura de programação é Salmo 23, a qual vai dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que palavra profética, olha que palavra poderosa, que palavra linda para mim e para a sua vida nesse momento. Você tem um pastor, você tem alguém que vela por você, você tem alguém que cuida de você, nós temos alguém que nos direciona, nós temos alguém que nos ajuda no momento de adversidade, no momento de dificuldade, existe alguém que peleja a minha e a tua causa, tá bom? Mas estou aqui hoje, mais uma vez aí com o nosso pastor Jorge, está aqui comigo, está também hoje nessa programação, missionária Patrícia, isso mesmo, esposa, missionária Patrícia, está conosco aqui também, né? O evangelista Ronaldo, ô glória e com certeza nesse momento, nessa programação, vamos aí dar lugar, deixar Deus nos usar e você na sua casa, você aí no seu carro, você aonde quer que você esteja, que você possa receber essa palavra, receber tudo que vai ser feito nesse lugar, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero aqui já, já já passar aqui a nossa missionária, mas antes eu queria levantar uma oração, né? Começar essa programação hoje com clamor, com uma oração para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Você que puder, pega o teu copo com água se você puder, você que puder, coloca a mão no teu coração, se você puder, levanta para o alto e a fotografia, vamos orar, você crê em milagre? Você crê no resultado? Você crê no poder da oração? Da intercessão? Então vamos orar, vamos interceder, eu tenho a certeza que o Senhor é fiel para nos abençoar, tá bom? Vamos levantar um clamor? Em nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero Deus te exaltar por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito. Deus, estamos mais uma vez aqui nessa programação, dando início, meu Pai, a essa programação nesse momento, Senhor, e eu quero te pedir, ó Deus, toca nessa vida, toca nessa casa, toca nessa família, visita, meu Pai, essa pessoa nesse momento, Senhor, ó Deus, traga a cura para quem precisa, levanta quem está caído, fortalece quem está fraco, Senhor, ó Deus, traga, Senhor, esperança para essa pessoa agora, que se encontra aí acamado, essa pessoa que se encontra agora aí aprisionado, essa pessoa que se encontra agora necessitando de um socorro, ó meu Pai, em nome de Jesus, move as águas, Senhor, trabalha, ó Deus, esse momento, Senhor, dentro dessa casa, repreende essa confusão, tira esse espírito, ó Pai, contrário, Senhor, ó Deus, nós te pedimos e cremos que enquanto, meu Pai, profetizamos aqui nesse lugar, Senhor, as Tuas mãos visita, as Suas mãos toca, e o Senhor opera o milagre e o sobrenatural, em nome de Jesus, Pai, nos dá graça, fica conosco mais uma vez, abençoa nossa programação, Senhor, é o que nós te pedimos nesse momento, e já te agradecemos certo do milagre, da vitória, em nome de Jesus, tá bom, amados? Que Deus abençoe a sua vida, fica com a gente, fica com a gente, vamos ter uma palavra aqui já, né, com a nossa missionária Patrícia, já, já aí vamos ter oração, vamos ter louvor, e o Senhor será glorificado em nosso meio, em nome de Jesus, amém? Vamos aí, missionária Patrícia, agora com uma palavra do céu, de vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, neste momento eu quero trazer uma palavra do Senhor para o meu e para o teu coração, que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, no verso 2, que vai dizer assim, Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. No verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó, outro tanto em dobro, a tudo quanto antes possuía. Uma linda reflexão, onde vai nos falar do servo do Senhor Jó, que era um homem íntegro, era um homem que tinha sua fé no Senhor Deus, e ele veio em um certo momento em tua vida, passar por uma provação, aonde tudo estava bem, mas de repente ele vem passar pelos dias de provação perante o nosso Senhor, porém o Senhor que permite eu e você a passar por um momento de tribulação, ele é aquele que é fiel para passar junto conosco e nos garantir a vitória, mas para termos a vitória, para termos a honra do Senhor sobre a nossa vida, é necessário passar no momento da prova, na posição que Deus nos chamou, com a mesma fé, com o mesmo objetivo, e conseguindo, aleluia, afirmar a nossa fé, crendo que Deus vai mudar a situação. Estamos vendo nessa palavra que o servo Jó, ele vem a passar por um momento na tua vida, aonde sopra um vento em sua casa, em sua família, e esse vento ele vai tirar os seus bens financeiros, esse vento ele vai vir a levar os teus filhos à morte, esse vento vai vir a tirar sua condição financeira, e a sua saúde vai ser abalada. Mas essa palavra também vai nos trazer uma grande lição, porque este homem ele passou por dias de choro, mas Salmos também vai dizer que após os dias de choro para aquele que perseverar, Deus garante dias de alegria. Eu não sei em que situação se encontra você hoje, eu não sei aprovação em que área na sua vida, você pode estar passando nos dias de hoje, mas se você usar tua fé, se você falar como Jó, bem sei eu que nenhum dos planos, os projetos do Senhor podem ser impedidos, a promessa do Senhor vai se cumprir na tua vida, a promessa de Deus vai cumprir na tua casa, na vida dos teus filhos, Jó quando passou neste processo, de ele ver, perderam os teus filhos, perderam os seus gados, até a sua saúde e indo embora, ele vai continuar acreditando no Senhor, ele vai continuar na mesma fé, e nós vamos ver que neste momento de provação, amigos de Jó vão aparecer dizendo, você pecou, você errou, você fez algo de errado, alguma coisa aconteceu, para que este vento viesse a soprar em sua vida, talvez alguém tenha entristecido ao teu coração, neste momento que você tem passado de tribulação, dizendo, te condenando, lançando pedra, as palavras para te ferir, mas eu venho te trazer uma palavra hoje do céu, não guarde as palavras negativas no teu coração, não deixe que a mágoa entra e faça morada na sua vida, o que for bom, o que vem de Deus, guarde no seu coração, agora o que vem para tirar a tua paz, as palavras que vem para te ferir, neste dia o Senhor diz para você, deixe essa palavra passar direto, não deixe ela entrar na tábua do teu coração, Jó era um homem de Deus, e ele, aleluia, vai passar por este processo, continuando e firmando a tua fé em seu Deus, aleluia, e a Bíblia vai dizer que Jó perseverou na fé, Jó continuou acreditando no teu Deus, e será que eu e você, nós temos acreditado, confiado na palavra de Deus, que ela vai dizer que após as lutas verão dias de alegria, ela vai dizer Eclesiastes capítulo 3, após as guerras virá a paz, após você plantar, você vai colher, essa é a palavra de Deus, hoje você pode olhar para a tua família, você pode olhar talvez para o teu ministério, talvez você pode olhar, aleluia, para a tua situação financeira, familiar e me dizer, missionária Patrícia, a conturbulência está na minha vida, missionária Patrícia, o vento ele tem soprado na minha casa, mas existe uma esperança para você, que é o Senhor Jesus Cristo, se você está firme na presença dele, continue, ele vai honrar tudo que você faz para alegrar a ele, mas se hoje você se encontra fora da casa de Deus, se hoje você se encontra afastado, distante daquilo que Deus te prometeu, de onde Deus te colocou, a palavra do Senhor é, volte com os teus pés, volte com a sua vida para o altar do Senhor, porque o Todo-Poderoso está te chamando para uma linda obra, porque o Todo-Poderoso te chama para vivenciar coisas maiores, Deus então vai vir a fazer uma linda situação, o Deus que permitiu, aleluia, Jó, a vir entrar em momentos de choro, é o Deus que vai permitir uma situação e trazer na vida dele, na saúde dele, aleluia, a dupla honra, só que foi necessário, Jó, estar com teu coração limpo, porque os amigos que um dia lançaram uma palavra de condenação, foi os mesmos que o Senhor Deus pediu a Jó e veio colocar Jó, orar por eles, se Jó estivesse ali com o coração magoado, com o coração entristecido, a Deus ele não iria de jeito nenhum honrar ele, porque o coração estava guardando rancor, mas Deus, aleluia, o Senhor Jesus viu no coração de Jó, um coração limpo, um coração reto, erraram contra ele, mas no dia que precisaram de uma oração, Jó estava ali, pronto para vir abençoar com a oração, a ferramenta da oração foi usada para o bem daquele que um dia o condenou, e a sua ferramenta está nas tuas mãos que o Senhor colocou, seja o louvor, seja a oração, seja o evangelismo, e o Senhor ele te pergunta neste dia, você tem usado a ferramenta que ele te concedeu? Você tem usado a ferramenta da oração, do louvor, do evangelismo para abençoar as vidas? Ou será que a luta que você tem vivido, ela tem deixado essa ferramenta enferrujar? Jó, ele vai orar sim por aqueles homens e vai dizer a linda palavra do Senhor, que após a oração de Jó, pelos seus amigos que lá atrás vieram entristecer a ele por um momento, aleluia, Deus poderoso, ele vem honrar a Jó, o que ele tinha perdido, aleluia, o Senhor concedeu a ele em dobro, o Senhor veio a entregar a ele, aleluia, filhos em dobro, bens materiais em dobro, uma saúde fortificada, e a honra do Senhor chegou na vida de Jó. Eu quero profetizar para a sua vida, que o momento que você está passando hoje, não é para te matar, não é para te paralisar, mas você vai se levantar a partir de hoje, para ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. Hoje você se levanta para vivenciar algo novo da parte do Senhor. Que a honra do Senhor chegue na tua casa, que a honra do Senhor chegue na tua família, mas se levante, chame a atenção do Senhor, faça algo diferente, se dedique, coloque sua vida no altar, e ele vai te honrar. Que a paz do Senhor Jesus lhe abençoe, e grandemente a tua casa e a tua família, não percas esperança, porque a honra de Deus chegará na sua vida, amém? A paz do Senhor Jesus, amém! Coisa linda, meus amados, coisa forte, que palavra poderosa nessa tarde, né? A missionária Patrícia deu lugar aí na palavra, eu tenho certeza que Deus falou no teu coração, assim como falou no meu. Vou passar agora aqui, amados, ao nosso evangelista Ronaldo, isso mesmo, vai estar aqui louvando o Senhor, adorando o Senhor. Aumenta o som aí, aumenta o som na tua casa aí. Vamos juntos com o nosso evangelista Ronaldo, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. E eu já volto com você, orando pela tua vida, em nome de Jesus. Amém! Se enganou quem pensou, que a história afindou, se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou, Eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou, eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé, passear a enxergar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita ao que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia, a tua história não para por aqui, ainda existe vida, Deus está dizendo pra você através desse louvor. Aleluia, aleluia. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensarem, que o projeto falhou, Eu vou chegar depois, só pra impressionar, eu tô montando um contexto, porque eu quero impactar, Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou, e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé, passear a enxergar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita ao que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, Ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí. Existe vida aí, existe vida aí, ainda tem jeito, não terminou, ainda tem vida, não acabou, Deixa pensar que vai ficar como está, eu vou chegar depois, mas eu vou ressuscitar. Eu vou mostrar que ainda tem solução, descansa, acalma o teu coração, Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, E as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que Ele vai fazer, te garante e afirma pra você, Ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe vida aí. Aleluia, a tua vida não acaba aí, a tua vida tem muita coisa pra acontecer ainda no propósito de Deus, Levanta a cabeça, siga em frente, porque ainda tem vida aí. Aleluia, glórias a Deus, eu agradeço a minha oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que coisa forte, que louvor poderoso, que palavra forte, Que coisa linda, ainda tem vida aí. Ei, viemos aqui profetizar nesse programa a palavra de vida, irmãos. Estamos profetizando que tem vida pra você, existe vida pra tua casa, Existe vida pro teu ministério, vida pra tua família. Ei, não desiste não, como foi louvado aqui pelo nosso evangelista Ronaldo, irmãos. Tem vida pra você, ainda tem esperança. A palavra que foi pregada antes, um pouco, falava de Jó. Quando todo mundo pensou que Jó iria morrer, perecer e perder, Deus mudou a história e agora esse louvor vem falando que tem vida, ou seja, ainda tem vida. O teu cenário hoje pode estar difícil, a tua situação hoje pode estar caótica, Você pode estar se sentindo hoje no chão, sabe? Mas Deus está falando que tem vida aí. Acredita, ainda existe esperança pra você, pra tua vida e pra tua casa, tá bom, amados? Eu quero aqui fazer um convite pra você, mais uma vez está conosco. É em um de nossos cultos, né? É em Rio Grandino, irmãos. Temos ali a nossa congregação, após o posto de gasolina, os 200 metros, À sua esquerda fica a nossa congregação, a DGA, Com o culto quarta-feira da libertação, domingo, o culto da adoração. Você é o nosso convidado a estar conosco, Deus tem curado, libertado, trabalhado, Operado, irmãos, sobre aquele lugar. Temos também aqui, Olaria, Olaria, Rua Bahia, número 50, irmãos. O culto de quinta-feira de libertação, o culto de domingo de adoração, irmãos. Deus tem feito coisa grande. Ei, eu quero dizer pra você, aleluia, não fique parado, não fique prostrado, Não se entregue, irmãos. De repente, eu estou falando com alguém aqui hoje, que está passando uma opressão, De repente, vivenciando uma depressão, De repente, alguém te abandonou, de repente, uma enfermidade chegou, De repente, um momento ex-edifício, e você está pensando, vou me entregar, Vou parar, vou recuar. Ei, Deus está falando, continue. Ainda existe vida nesse deserto. Ainda existe vida nesse vale, e o Senhor é fiel pra honrar a tua vida, tá bom, amados? Eu quero passar aqui o meu contato, anota aí, anota o meu contato aí. O DDD é o 22, DDD é o 22, e o meu WhatsApp é 99731-8881, Está passando aqui no rodapé, DDD 22 99731-8881 é o nosso WhatsApp. Você que deseja entrar em contato conosco, de repente você quer nos fazer uma visita, Ou até mesmo, talvez você quer uma visita na tua casa, Você quer uma oração na tua empresa, estamos aí, irmãos, pra somar, tá bom? Pra abençoar a sua vida, pra abençoar a tua casa, Pra abençoar a tua família, eu, juntamente com a minha esposa, Que já ministrou a palavra aqui, né? Juntamente com o nosso pastor Jorge, segundo pastor desse ministério, Juntamente com o evangelista, estamos aí com os obreiros, irmãos, Pronto pra atender você. Se você não tem um pastor, se você não tem um ministério, E se você precisa de um socorro, Estamos aí pra estender as mãos, E abençoar, e ajudar você a se levantar, A se colocar de pé, E eu quero dizer pra você, a história continua. Foi louvado aqui, A história continua, Ainda tem vida, se levanta, Sacode a poeira, Ei, se ajeitem, vamos embora, Vamos pelejar, vamos guerrear, E vamos trabalhar pro Senhor, tá bom? Amados, eu tenho aqui um convite, Pra fazer pra você, Estar conosco agora, isso mesmo, Dia 9, 10 e 11 de setembro, irmãos, Teremos ali o aniversário de 5 anos, 5 anos, irmãos, desse ministério ADGA, Dia 9, 10 e 11 de setembro, Vai ser ali na Rua Bahia, Rua Bahia, em Olaria, Eu espero por você, tenho certeza, Deixa eu ter uma palavra pro teu coração, No dia 9, vai estar pregando a palavra do Senhor, Evangelista Gesanias, No dia 10, vai estar pregando a palavra do Senhor, Presbítero Josué, Ó Glória, vamos ir lá, vamos ir lá, Vamos se levantar, Vamos se erguer, E no dia 11, eu estarei ministrando a palavra do Senhor, Irmãos, então tenho certeza, Serão 3 dias de muita glória, De muito poder, De muita unção, Da parte do Senhor, Você é o nosso convidado, está conosco, tá bom? Anota aí no teu caderno, Dia 9, 10 e 11 de setembro, Rua Bahia, Número 50, às 19 horas, Estaremos aí com esse forte culto, De agradecimento a Deus, Pelo quinto ano, Do ministério, ADGA, Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, Eu quero orar com você, Vou orar, Vamos estar já terminando, Essa programação, Né? Eu tenho certeza, Que vidas tem sido tocada, Pessoas tem nos procurado, Tem nos mandado o WhatsApp, Tem nos ligado, Irmãos, Sabe? Pessoas tem nos procurado, Porque esse programa, Essa programação, Palavra de Vida, Não estamos aqui à toa, Não foi à toa, Que você sintonizou a tua TV, Agora não, Não foi não, Não foi à toa, Que você pesquisou no YouTube, Caiu aí, Na nossa programação, Não, Irmãos, Deus marcou o encontro com você, Deus marcou o encontro, Comigo, Conosco, Nesse momento, De repente você está assistindo aí agora, E está chorando, De repente você está assistindo aí agora, E está vendo tudo se acabar, Está vendo tudo, Né? Se acabando, Ei, A palavra foi pregada, O louvor foi louvado, Ainda tem vida aí, Quando todo mundo pensou que Jó havia perdido, Iria morrer, Deus mudou, Virou, O cativeiro de Jó, Sabe qual é o segredo? É permanecer, É continuar, É perseverar, Porque Deus é com aquele que persevera, Deus é com aquele irmãos, Ô glória, Que se coloca na posição, Tá bom? Vamos estar aqui orando, Orando para terminar essa programação, Eu quero passar aqui, Só passar irmãos, Para o nosso pastor Jorge, Que também está aqui conosco, Ele vai orar, Vai emprestar a bênção, E nós vamos terminar essa programação aí, Debaixo de muita glória, De muita unção, De muito poder, Da parte do Senhor, Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Esse aqui é o seu amigo em Cristo, Bispo Diego, Estamos orando por você, Intercedendo por você, Ei, Vamos dar a volta por cima, Vamos juntos, Vamos juntos, Sozinho, Você não vai conseguir, Eu já tentei sozinho, Não consegui irmãos, Mas com a ajuda de Deus, Eu estou aqui, Nós estamos aqui, Né? Essa família, A DGA, Não somos uma igreja, Eu costumo dizer, Nós somos uma família irmãos, Tá bom? Estamos aí para abençoar você, Para abraçar você, Tá bom? E você é o nosso convidado, Manda mensagem lá, Manda teu WhatsApp, Se você precisa, Vamos encaminhar você, Vamos te ajudar, E você vai se recuperar, Vai se levantar, E vai se erguer novamente, Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Eu já quero já aqui, Agradecer, A minha oportunidade, Agradecer a você, Por mais uma vez estar conosco, Mais uma vez estar aí ligadinho conosco, Que Deus abençoe a sua vida, Tá bom? Eu passo o nosso pastor Jorge, Para estar orando, E finalizando, Essa programação, Sexta-feira, Estaremos de volta, Ao meio dia, Que Deus abençoe a sua vida, Sua casa, Sua família, Em nome de Jesus, Este foi o meu, O seu, O nosso programa, Palavra de Vida, Pastor Jorge, Deus abençoe, Deixe Deus te usar, Em nome de Jesus, Saúde, Irmãos, Com a paz, Do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém, Nós acabamos de ouvir, Uma palavra linda, E maravilhosa, Ainda tem vida, Ainda tem vida, Então antes, Eu quero deixar-lhe uma palavra, Em Salmo está dizendo, Esperei com paciência no Senhor, E ele se inclinou por mim, E ouviu o meu clamor, Ainda tem vida aí, Porque nós esperamos com paciência no Senhor, E ele ouve o nosso clamor, Vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celestial, Senhor Deus, Nesse momento, Nesse momento, Eis-nos aqui, Pai, Glorificamos o teu santo nome, Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, Porque, Conforme o Senhor disse, Ainda tem vida aí, Pai, Pai, Entre, Pai, Na nossa vida, Pai, Pai eterno, Pai querido, Glorificamos o teu santo nome, Porque tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai, Deus, Nós somos uma vida, Pai, Que dependemos do Senhor, Em nome do teu Filho amado, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Que as tuas mãos, Pai, Esteja estendida, Sobre a nossa vida, Derramando-se bênção, Pai, Do alto céu, Para por isso que nós glorificamos, E agradecemos ao Senhor, Em nome do teu Filho amado, Nosso Senhor Jesus Cristo, Amém.